Abertura Tente esquecer Já não existe um porquê Esse carinho aumentar Me falta amor, me falta tempo Pra dizer que esse tormento Ainda pode me esquecer Sem teu carinho aprendi Que a forma de te esquecer Me cuidando sem você Sem você aqui Seu amor me faz sonhar Será que tudo é o fim? Me sinto tão distante Sem ter você perto de mim A solidão me assusta E vem de um jeito Que não posso segurar Eu vejo fotos Sinto seu perfume Tento entender Por que será que dessa vez O amor não veio pra valer? Mas não desisto Sei que um dia ainda vou Te encontrar E quem sabe a gente possa se amar Me falta amor, me falta tempo Pra dizer que esse tormento Ainda pode me esquecer Ainda pode me esquecer Sem teu carinho aprendi Que a forma de te esquecer Me cuidando sem você Sem você aqui O seu amor O seu amor me faz sonhar O seu amor me faz sonhar Será que tudo é o fim? Me sinto tão distante Sem ter você perto de mim A solidão me assusta E vem de um jeito Que não posso segurar Eu vejo fotos Eu vejo fotos Sinto seu perfume Tento entender Por que será que dessa vez O amor não veio pra valer? Mas não desisto Sei que um dia ainda vou Te encontrar O seu amor me faz sonhar O seu amor me faz sonhar Será que tudo é o fim? Me sinto tão distante Sem ter você perto de mim A solidão me assusta E vem de um jeito Que não posso segurar Eu vejo fotos Sinto seu perfume Tento entender Por que será que dessa vez O amor não veio pra valer? Mas não desisto Sei que um dia ainda vou Te encontrar E quem sabe a gente possa se amar E quem sabe a gente possa se amar Me falta amor Me falta tempo Pra dizer que esse tormento Ainda pode me esquecer Sem teu carinho aprendi Que a forma de te esquecer Me cuidando sem você Sem você aqui O seu amor me faz sonhar Será que tudo é o fim? Me sinto tão distante Sem ter você